Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês querem o bem das crianças? Vou falar com vocês alguns assuntos importantes, importantes para as crianças, para as famílias, para os professores. Vou comentar sobre o grafo game. Vocês conhecem o grafo game? É o seguinte pessoal, o grafo game é um aplicativo para celular que torna mais divertida a aprendizagem das crianças. E é pelo método natural, é pelo método fônico, mas infelizmente os professores de esquerda e a secretária de educação daqui do município de Sinop escondem isso de vocês, escondem isso das crianças. O lançamento do grafo game no Brasil é uma ação do Ministério da Educação no âmbito da PNA, Política Nacional de Alfabetização e do programa Tempo de Aprender, para apoiar os professores e apoiar as famílias no acompanhamento de alfabetização das crianças. O grafo game ajuda os estudantes da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental a aprenderem a ler. O joguinho é muito eficaz para crianças que estão aprendendo as relações entre letras e sons, sem anúncios, sem propagandas, totalmente offline e não vicia as crianças. O aplicativo apresenta uma dinâmica de jogo baseada em evidências científicas, a fim de desenvolver a ortografia das habilidades de leitura. O grafo game é resultado de décadas de pesquisas de cientistas da Finlândia e de outros países. Todo o seu conteúdo foi adaptado para o português do Brasil pelo Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. Além do grafo game, o pessoal da Secretaria Municipal de Educação daqui de Sinop esconde muitos conteúdos importantes, que estão disponíveis gratuitamente no site do MEC, na Política Nacional de Alfabetização. Tem diversos cursos para os pais e para os professores. Tem também o Tempo de Aprender, que é o programa sobre alfabetização mais completo da história do Brasil. Excelente para os pais e professores. Tem também o Conta Pra Mim, que ajudará você a ser o herói de seu filho. Lá você encontra várias historinhas para ler para as crianças e com as crianças. Importante para fazer uma leitura participativa. Pessoal, agora eu vou repetir o que o Carlos Nadalim disse recentemente no CPEC 2021, no dia 5 de setembro. Foi o seguinte, com um excelente puxão de orelhas na direita. Puxão na nossa orelha, em nós conservadores. Abre aspas. Nós não estamos nos comunicando. Vocês precisam se apropriar dessas ações. Agora eu pergunto aqui. Quem já conversou com o diretor da escola do seu bairro sobre essas ações do MEC? Quem aqui já fez uma campanha maciça para que as crianças baixem o grafogame e zerem esse jogo? Quem aqui já apresentou o curso Prática de Alfabetização, que já tem mais de 390 mil inscritos? Será que o problema é que tudo isso está sendo disponibilizado gratuitamente e aí nós desconfiamos a qualidade? Então, nós precisamos defender pautas positivas. Chega! De descrever tragédia educacional brasileira e não apresentar nada no lugar. Eu convoco os senhores, por gentileza. Apropriem-se dessas ações. Ou aquela história toda que a gente contava de combater o analfabetismo funcionário era da boca para fora? Então, nós estamos agora, em dois anos e oito meses, todas essas ações. E eu espero que vocês acessem o site alfabetização.mec.gov.br. A direita precisa inserir em sua pauta discussões sobre políticas públicas educacionais. Fecha aspas. Carlos Nadalim, dia 5 de setembro de 2021. Pessoal, o governo federal trouxe o grafo game para as crianças. Precisamos conhecer, precisamos divulgar essa ferramenta. Para mim, o grafo game foi ótimo. Precisamos ajudar outras crianças para que não sejam tão emburrecidas pelo método Paulo Freire. Posso contar com vocês para ajudar outras crianças? Muitas palmas para essa princesa, gente. Obrigada, Tainá. Obrigada. Fica a dica, né? Às vezes a gente reclama, mas a gente tem ferramentas nas mãos, né? Para ajudar na alfabetização dos nossos filhos e a gente não usa. E agora, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso evento. E eu gostaria de chamar ao palco o nosso líder, o nosso presidente do movimento conservador de Sinop, Marcos Watanabe. As coisas acontecem aqui em Sinop, porque a gente tem um grande líder que corre atrás, que une o grupo. Esse é o segredo, né? A liderança e a união. Chega mais, Marcos. Marcos. A palavra é sua. Obrigado, Bruna. Em primeiro lugar, nenhum líder faz alguma coisa sem os seus liderados, sem aquelas pessoas que vestem a camisa e trabalham junto. Se hoje nós estamos com o evento aqui, nessa grandeza de Sinop, porque junto comigo, do meu lado, eu tinha uma equipe, e tem uma equipe muito prestativa. Uma equipe que veste a camisa pelo Brasil. E eu vou pedir para eles subirem aqui em cima. Temos a Bruna, a Zenaide, se a Agedete estiver aqui, a Sara, a Joely, o Capitão Walter, o Coronel, o Erikson e o Everton. E, tendo mais alguém também, pode subir. Outra coisa também. Nós temos aqui, quero o meu agradecimento ao presidente do Movimento Conservador Nacional, o Edson Salomão, porque o nosso trabalho começou sempre fundamentado com o apoio deles. E nós temos aqui o presidente do Movimento Conservador do Estado de Mato Grosso, nosso amigo Manuel. Pode chegar aqui também e fazer parte com a gente? Então, eu gostaria de agradecer cada um que esteve presente aqui. Esse foi o primeiro evento do Movimento Conservador de Sinop para o Estado de Mato Grosso. E qual que é o intuito desse trabalho de hoje? Esse trabalho não é para parar aqui em Sinop, não é para que Sinop cresça, mas é para que cada um amigo nosso do Estado de Mato Grosso, cada líder de excelência. Hoje aqui encontrei várias lideranças do Estado de Mato Grosso que realmente estão vestindo a camisa para um Brasil melhor. Estão vestindo a camisa para transformar a vida de pessoas. E não só a vida delas, porque é muito fácil a gente cuidar da nossa vida e da nossa família. Mas quando nós nos preocupamos com a pessoa, com o ser humano, com o brasileiro, quando nós vestimos a camisa, nós fazemos a diferença. E hoje eu tenho orgulho de ter aqui, nesse local, várias lideranças de Mato Grosso. Lideranças que têm trabalhado e têm feito a diferença nesse Estado. Outras não puderam estar aqui com a gente, participaram, assistiram conosco pelo YouTube, pelo Facebook, vamos compartilhar também. É muito importante. Então, acredito que hoje nós estamos acordando, as lideranças do Estado de Mato Grosso estão acordando realmente para uma realidade da nossa importância. Nós somos importantes. Muitas vezes, porque um está trabalhando de um lado, o outro em outro canto. Nós pensamos assim, nossa, nós somos fracos. Mas eu vou dizer, ninguém é fraco. Nós somos fortes. Nós somos a força que faz esse Brasil movimentar. E esse Brasil está de pé por cada um de vocês que estão aqui hoje, ouvindo essa palestra, querendo ouvir sobre liberdade. Um tema muito difícil, muito complicado. E muitas vezes nós vimos em filme essa questão de liberdade. Mas hoje, eu falo, cada um de nós já sentimos na pele, quando bloqueiam nosso comentário no Facebook, quando derrubam nossos canais no YouTube. Ou seja, hoje, cada um de nós estamos sentindo na pele o que é a perda da liberdade. Muitas vezes, nós não paramos para pensar que essa liberdade começa, sim, a ser perdida aos poucos. Que nem um grande sábio falou um dia, nosso presidente Bolsonaro. Olha, tem a história do sapo na panela. Muitas vezes o sapo está lá sendo cozinhado em fogo baixo. Quando ele for perceber que ele já está cozido, ele não tem mais como sair. E é isso que eles estão fazendo com a gente. Eles estão nos cozinhando aos poucos, tirando nossa liberdade aos poucos. e muitas pessoas não têm percebido. Mas, graças a Deus, cada um de vocês estão acordados. E cada pessoa que acorda para essa situação, acorda mais dois, três, dez. E fazemos a diferença nessa nação. Então, em nome do movimento conservador de Sinop, em nome dessa equipe maravilhosa de pessoas, que fizeram esse trabalho acontecer. Meu agradecimento a cada líder que veio de cidades de Mato Grosso, prestigiar a direita. Não tinha um grande nome aqui. Vou dizer, não tinha um político nacional de grande nome. Não tinha uma pessoa que falou, nossa, né? Mas aqui nós tínhamos palestrantes que têm uma mensagem importante, que trouxeram uma mensagem que pode fazer diferença na vida de cada um de nós. E são palestrantes que eu quero agradecer nesse momento, porque eles vieram aqui e não cobraram nada da gente. Só demos a estadia deles e a passagem. Eles não cobraram um centavo. Eles vieram aqui por amor à pátria. Então, nós salva de palmas para eles. Porque esse trabalho não seria possível sem a participação dele e sem o amor deles por essa nação brasileira, por essa terra do Mato Grosso, por esse Brasil. Então, meus amigos, agradeço a cada um de vocês. E pode contar com essa equipe aqui do movimento conservador de Sinop. Pode contar com cada um de nós no que for necessário. E eu vou falar, cada um de vocês já está fazendo diferença em suas cidades. Não é um evento desse que engrandece alguém. O que engrandece alguém é o que ela está fazendo no dia a dia. E as pessoas, muitas vezes, nem percebendo que essa pessoa, ela tem sustentado essa nação brasileira. Então, meu, muito obrigado a cada um de vocês, em nome do movimento conservador de Sinop. E foi um prazer em recebê-los vocês aqui. Obrigada, Marcos. Grande líder. Obrigada a todos, essa equipe maravilhosa, unida, forte. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento. E para encerrar, Dona Joely, já fica aqui no palco. Gente, eu queria agradecer mais uma vez. Está ficando clichê, né? A vocês. Porque tem gente que veio de longe. Até mesmo as pessoas daqui. Todo mundo que estão aqui prestigiando. Que tiraram horas do seu tempo. A gente sabe que o tempo é muito precioso e a gente valoriza isso. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença e a oportunidade de conduzir esse congresso hoje. E, para encerrar com chave de ouro, eu quero abraçar essa pessoa linda. A nossa sargento militar, cerimonialista, que ajudou a gente aqui no cerimonial. E também cantora, não é mesmo? Que já cantou para o nosso presidente Bolsonaro. Ela vai fazer o encerramento cantando uma canção para nós. Obrigada, Dona Joely. Gente, um abraço. Boa tarde a todos. Finalzinho de tarde. Nós falamos aqui sobre... Nós estivemos falando todo o tempo, né? Questionando aí a nossa liberdade. E essa canção que eu vou cantar, ela vai falar sobre esperança. Nós temos esperança de ter essa liberdade. E a palavra do Senhor, ela diz assim. Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos visto e assistido que a luta toda que o nosso presidente Bolsonaro enfrenta é porque exatamente ele tem colocado Deus à frente de tudo que ele tem feito por essa nação. Sabe essa nação, Senhor. Como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde estará a justiça? Outra hora perdida. Para o mundo? Som a resposta na voz e na vez de quem manda. Amém. Amém. Existe uma chance de ser novamente feliz. Para Deus há uma esperança. Volta aos teus olhos para Deus justo, juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde estará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Amém. Amém. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra cima. Mas te ergues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora, própria morte Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada, dos filhos deste sol Mas mãe, gentil, pátria amada O Brasil Nosso Brasil Palmas Graças a Deus Tchau esch lembra Pequeente Obrigado.